O RFI Convida vai falar do filme Narciso em Férias, exibido neste dia 7 de setembro no Festival de Veneza aqui na Itália, fora da competição oficial. O filme é uma realização da Uns Produções, produzido por Paula Lavigne, em parceria com o Videofilmes, dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil. E o nosso convidado especial de hoje é Caetano Veloso. Ele está no Rio de Janeiro, assim como toda a equipe do filme, não pôde vir aqui à Itália por causa da pandemia da Covid-19. Boa tarde, Caetano. Tudo bom com você? Boa tarde. Está tudo ok, dentro do possível. Obrigada pela sua presença aqui conosco. O documentário Narciso em Férias, Caetano, fala sobre a sua prisão em 1968 durante a ditadura militar, quando vocês, Gilberto Gil, foram retirados das suas casas em São Paulo por agentes à Paisana, duas semanas depois de decretado o AI-5. Como é que foi gravar o filme e relembrar estes momentos 52 anos depois? Eu tinha escrito no livro Verdade Tropical uma narrativa dessa experiência, a experiência da prisão em 1968. E quando eles combinaram, Paulinha e o pessoal da Videofilmes, falaram comigo para fazer também um filme, combinaram de fazermos primeiro uma entrevista comigo para depois, então, completar o documentário com outras coisas. E Paulinha escolheu o lugar e os diretores, Renato e Ricardo, foram comigo e com Paulinha lá para a cidade das artes, uma parte que não está sequer sendo utilizada. E eles me filmaram, eles me faziam perguntas e eu respondia a respeito do episódio e eles depois fariam outras filmagens e outras coisas. Porém, quando eles estavam com o material em mãos, eles acharam que a minha entrevista era tudo que seria preciso para o filme. E mantiveram isso. Eu terminei admitindo. Caetano, uma frase que me chamou muita atenção do filme é quando você fala quando a gente é preso, é preso para sempre, né? Isso daí é uma coisa muito tocante. Pode contar um pouquinho dessa frase? E se você ainda se sente prisioneiro? Olha, essa frase, na verdade, eu ouvi de um amigo, né? O Rogério Duarte, que tinha sido preso antes de mim. E ficado um período curto, porém pesado, na prisão. E quando eu o reencontrei na Bahia, e depois de eu estar preso, ele disse como quem está ensinando uma coisa essencial. Olha, quando a gente é preso, é preso para sempre. Aquilo me bateu assim muito profundamente. Eu achei angustiante e também revelador, né? Porque acontece que se você passa por um episódio como esse que eu e o Gil passamos, de ficar preso no seu próprio país, entendeu? Isso marca você para sempre. A perspectiva que você tem da vida muda, entendeu? Então, aquilo é algo que passa a contar na formação da sua visão do mundo, assim, para sempre. Eu entendi que ele estava dizendo isso, né? E também era uma experiência existencial que a pessoa, no fundo, guarda para sempre em si. E por isso eu repeti a frase dele. Pedro, você teve que superar receios para gravar esse filme? Hesitou em algum momento? Algo, alguma coisa que ainda te atormenta nisso tudo? Sempre algo me atormenta nisso tudo, né? A gente tem uma... Nós temos ouvido, ultimamente, no Brasil, por causa do crescimento e da implantação de um governo de direita, né? Um governo reacionário, elogios ao período da ditadura militar por parte das autoridades, do presidente da república e das pessoas que o apoiam. E até passeatas na rua pedindo a volta do AI-5, que foi o que provocou a nossa prisão, né? O ato institucional número 5. Então, você não pode deixar de sentir o peso dessas coisas, né? A gente se sente para o resto da vida, como eu tinha dito antes, com a frase de Rogério, mas também diante de situação tão estranha como essa de evocar como uma coisa positiva o período militar, a gente se sente para falar no assunto. Em alguns momentos, eu fui, combinei e tal. Já tinha escrito o texto no Verde Tropical desde os anos 90, está no meu livro, mas para responder as perguntas, às vezes, eu ficava tocado, meio senti um pouco de angústia. Em algum momento, eu chorei, a gente teve que parar a gravação, mas eu tenho coragem de enfrentar o tema. Você vê, segundo você, existe realmente o risco de um retorno à ditadura militar neste governo de Jair Bolsonaro? Olha, eu não é tão simples assim. Quer dizer, eu não necessariamente vejo o risco de que volte algo como o que aconteceu em 64, que durou até os anos 80. Mas há uma série de atos que minam princípios democráticos importantes. Então, há uma certa ameaça à democracia. Por exemplo, tudo o que aconteceu no Ministério da Cultura, no que era o Ministério da Cultura, passou a ser Secretaria da Cultura, e depois, tudo o que aconteceu no Ministério da Saúde, e tudo o que aconteceu, principalmente no Ministério da Educação, há um desmonte de todo o esboço de organização de uma melhoria da educação no Brasil. Então, são coisas que vão minando a realidade democrática. E, ao lado disso, todas as manifestações orais, as afirmações feitas por autoridades contra certos princípios e elogiando coisas inaceitáveis, como, por exemplo, chamando um notório torturador de herói, e dizendo que é esse tipo de coisa. Então, há uma... como se fosse uma... Há coisas semelhantes em outros lugares do mundo. É uma coisa que tem a ver com o nosso período na história, o período pelo qual nós estamos atravessando. O período que nós estamos atravessando. Tem esse fenômeno de desmonte da democracia. E eu acho que a gente não sabe como isso se resolverá no futuro. A gente não sabe. Eu tenho certeza de que não é uma mera volta a como estava estabelecida a democracia. Mas não sei que mundo diferente nós teremos pela frente. Espero que tenhamos um mundo mais humano. Mas, às vezes, essas crises podem fazer com que a gente até fortaleça mais, entende? Aprofunde mais a democracia. Mas isso depende de vários fatores. Caetano, você também compôs lindas canções durante a tua prisão. A beleza da música em contraste com o horror da ditadura. Como é que você interpreta essa antítese? A música, e a canção popular em particular, é uma coisa de revigoramento das almas. Justamente, de certa forma, é o oposto de um ato institucional número 5. Que tirava o direito de aberto das corpos. que não pedia, não exigia mandados para que alguém, para que as forças policiais entrassem nas casas. Enfim, era um negócio terrível. E a música, em princípio, é um movimento da alma que é o oposto disso. Agora, quando eu estava preso, eu fiz apenas uma canção. Porque eu não tinha direito a ter violão na cela. Gil tinha violão. Porque Gil é formado. Ele se formou. Ele completou o curso superior. E aqui no Brasil tem uma lei que diz que quem completa o curso superior tem mais direitos. Se bem que esses direitos eram respeitados de acordo com a, sei lá, com a decisão do chefe do quartel onde nós estávamos. Na última fase da nossa prisão, Gil ficou em um quartel e eu em outro. E o major, que era o chefe do quartel, ele disse que eu não podia ter violão por causa de não ter curso superior completo. É mais um retrato dessas coisas do Brasil, que parece cultivar a desigualdade até os mínimos detalhes. Então, eu fiz a música Irene, que é uma música que eu fiz, que era sobre minha irmã mais nova, que tem uma risada muito boa. Ela era adolescente nesse período. E a risada dela era maravilhosa. Então, eu fiz uma música que eu ficava cantando ali sozinho e sem violão. E depois que eu fui solto, até gravei com o Gil tocando violão. O Gil fez um jeito no violão bonito assim. Mas essa foi a música que eu fiz lá. Agora, eu fiz canções depois. Anos depois, eu fiz Terra, que se refere a um momento importante dentro da prisão, que é quando eu vi a primeira foto da terra vista do espaço sideral. Então, eu fiz muitas outras canções. Eu fiz muitas canções. Dentro da prisão, você não sofreu tortura? Não ouviu algumas coisas? Ouviu alguns momentos terríveis dentro da prisão? Quais foram? Nós, todos os presos da área cultural, que eram figuras conhecidas, que foram presos no primeiro momento do AI-5. Eu e o Gil fomos os primeiros da área de música popular. Mas depois, alguns colegas nossos foram presos mais tarde durante a ditadura. Mas, quando nós fomos presos, havia alguns jornalistas famosos e escritores famosos. E também alguns líderes de movimento estudantil. Pessoas que eu fiquei conhecendo na prisão como o Perfeito Fortuna, que hoje é um agitador cultural importantíssimo na cidade do Rio de Janeiro. Ele tinha 18 anos e estava na prisão. As duas primeiras semanas, a primeira semana, eu e o Gil ficamos, cada um numa solitária. Era uma solitária. Ninguém dizia porque a gente foi preso, ninguém perguntava nada. Jogaram a gente, cada um numa solitária. E fiquei uma semana ali sem saber nada. E depois, quando fomos levados para um xadrez mais comum, havia outros presos. Estavam lá Ferreira Goulart, Paulo Francis, Antônio Calado, alguns escritores. O Gil ficou nesse xadrez. O Gil nunca ficava na mesma cela que eu. Então, a gente, eles tinham uma ordem. Por exemplo, Ferreira Goulart sabia de tudo, muito. E muitos deles tinham muitas informações, porque conheciam o ambiente, conheciam pessoas e tal. O Enio da Silveira estava preso no primeiro quartel onde a gente ficou. Ele era o dono da Livraria Civilização Brasileira, da editora. E ele sabia, tinha conhecido, tinham informações. Sabiam que essas pessoas, como Gil, Ferreira Goulart, eu, entendeu? Antônio Calado, essas pessoas não seriam torturadas. tortura não houve sobre nós. Tortura pesada. Houve tortura psicológica, houve uma ameaça que eles me fizeram andar com armas às costas, com os soldados armados atrás e mandaram eu parar. Eu pensei que eles iam me dar um tiro. Você fica com medo, né? Não era para cortar meu cabelo, porque eu tinha um cabelo grande. e hoje estou aqui procurando quem corte meu cabelo. Mas o filme é muito tocante mesmo, Caetano. Eu assisti, é muito emocionante mesmo. O filme é profundo, deixa uma mensagem muito intensa mesmo. O momento mais forte para você na gravação desse filme. Qual foi? Olha, no fundo foi quando eu me lembrei de um de um sargento que me ajudou a ter contato direto com o Dedé, que então era minha mulher. Foi o momento que mais, quando eu falei, fiquei muito... Porque depois ele foi punido, porque foi... Os superiores descobriram e puniram e eu fiquei sabendo. Quando eu fui contar isso, eu até não gosto nem de falar. Agora, nós não sofremos tortura, mas nesse lugar onde eu estava, que era um xadrez, onde tinha outras pessoas, que o Gil estava no outro, durante a noite, algumas vezes, uma série de noites, nós ouvimos gritos lancinantes e também falas de... Enfim, de tortura. Pessoas ali naquele mesmo lugar onde nós estávamos, estavam sendo torturadas e apanhavam. Uma chamava... Às vezes, gritavam, traz a maca, traz a maca! E você não sabe se a pessoa morreu, se estava para morrer. Era meio... de noite no escuro, em outro lugar do prédio, do quartel. Mas era bem audível, era perto de nós. E muita gente nem acordava à noite. Eu acordava, ouvia, ficava angustiado e ficavam nos perguntando. Houve quem aventasse a possibilidade de que fossem meros criminosos comuns da Zona Norte, dos ladrões. Bom, como até hoje eles torturam criminosos comuns, como você pode ver no filme Tropa de Elite e como todo mundo no Rio sabe e no Brasil inteiro, talvez fosse isso. Políticos, a gente ouvia. Caetano, agora, vamos à atualidade. O Brasil já superou 120 mil mortos pela Covid-19. Como é que você vive essa pandemia, esse período de confinamento? Essa tragédia te traz alguma lição? Olha, todo dia eu fico tentando aprender melhor sobre essa coisa. E mudou muito a vida de todo mundo, no mundo todo. E do qual a gente não sabe como vai sair nem quando. Eu estou nessa casa aqui desde março. Entende? Eu sou grupo de risco desde o caso da minha idade, desde que se fala no assunto. E é uma coisa... Você vê... internet, você disse que aquilo se tornou viral. Há muito tempo se diz. Entende? e algumas epidemias virais foram marcantes. Em suma, esperava-se algo como que está acontecendo. Havia a possibilidade. E depois há também uma... até uma super excitação a respeito, né? Porque, ao mesmo tempo, é uma coisa que tem uma letalidade alta, porém, uma letalidade tipo viral, que tem um número alto de pessoas que se restabelecem. Tem um número altíssimo de pessoas que ficam assintomáticas ou que têm reações leves à presença do vírus. E, no entanto, há uma sensação de pânico generalizado. E aí, o pessoal de teoria da conspiração inventa que foi inventado, que é uma farsa. é todo um... Mas, na verdade, é um dado histórico que o mundo vai sair... A gente chegou a esse ponto e a gente tem que ver como é que vai sair dele. Fala-se muito nas vacinas e as vacinas parecem feitas numa velocidade que nenhuma vacina jamais foi feita. no entanto, é o que a gente mais espera. E esperemos que essa velocidade se dê de fato ao desejo ser muito grande e o empenho muito grande nas pesquisas. E que resulte bem que a gente possa atravessar esse negócio. Eu tenho um método que não tem três meses que é muito lindo. então tem que ficar bem. Que linda! Porque se falava no começo que um isolamento forçado portaria uma reflexão para o indivíduo. Você acha que isso aconteceu? Olha, a gente aprende certas coisas. Por exemplo, o tempo passa muito rápido quando você não tem nada para fazer. Eu digo, quando você não pode se mover. porque nunca na verdade eu todos os dias eu estou atrasado para alguma coisa dentro de casa sem ter que sair. Quando eu tinha que sair compromissos e tal o tempo passava mais razoavelmente do que agora. E agora parece que eu não tenho tempo para quero escrever umas coisas completar umas coisas de música. Antes de começar a pandemia eu fiz uma série de canções. Depois agora vou fazer um bocado não só consegui esboçar duas fiz umas cinco antes no verão na Bahia com festa com saídas com trabalho entendeu? E agora menos mas você tem que aprender um novo uso do tempo é difícil não é que você fique necessariamente mais concentrado nas suas questões isso também acontece em alguns momentos pode ser mas não é não é tão linear assim Perfeito Caetano muito obrigada pela tua presença aqui conosco na RFI muito obrigada mesmo e um abraço do fundo do coração né esperança um abraço muito obrigado pela atenção e pelo interesse e muito sucesso da amém 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 Obrigado.